Você é mulher? Sim, é mulher Então abaixa os homens Mas se não for mulher, abaixa os mulheres E o seu, é mulher? O meu é mulher Então abaixa os homens Sim E aí? O teu é velhinho? O teu Sim Então abaixa o meu velhinho Agora que você não me tira Dessa conversa O seu tem cabelo loiro? Não Agora que eu vou ganhar Mamãe, confia em mim Como que eu ganho? O seu tem óculos? Tem Hoje não tem, sonha Meu Deus Ganhar 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 Ei, menina Menina Você é velhinha? Foi matador Foi matador Você é velhinha Ai, aluninha, toca aqui Confiei em você Menina Vai pra menina 2x0 pra vocês 2x0 Tchau